O Corolla e o Vectra envolveram-se no acidente por volta das 13 horas dessa quarta-feira, na PR-562, trecho que liga o município de São João, a Coronel Vivida. Deixou duas pessoas feridas. Com o impacto, o Vectra partiu ao meio. A traseira ficou de um lado da rodovia e a dianteira caiu em um barranco do outro lado da pista. Equipes do SAMU de Chopinzinho e do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida estiveram no local para socorrer as vítimas. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.